Com o tema gestão estratégica alinhado ao PDI, a Universidade Estadual do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Planejamento, a Proplan, realizou entre os dias 19 e 20 de junho no auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o terceiro simpósio de planejamento institucional. Discutimos vários aspectos relacionados à cultura da organização e quanto é importante entender esse processo cultural para que a UEMA possa cumprir seu papel no ambiente em que ela está inserida, ou seja, no Estado do Maranhão. Discutimos aqui algumas nuances acerca das necessidades institucionais, bem como da comunidade em geral. Fizemos uma reflexão sobre os elementos de cultura, dos traços culturais da UEMA, os problemas para gerenciar essa cultura. Enfim, foi um momento para uma reflexão, onde todos os gestores e convidados puderam refletir acerca do tema para, aí sim, entender o processo de como associar isso ao planejamento, à sua missão, visão e aos valores organizacionais. O simpósio tem sido a referência da UEMA no que diz respeito ao planejamento institucional, com a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI. Como explica o Pró-Reitor de Planejamento, Antônio Roberto Coelho Serra? Temos feito desse evento um momento ímpar para nivelamento das estratégias que marcam o planejamento institucional. É um encontro como esse que nós conseguimos mobilizar as forças da universidade em prol das mudanças que nós julgamos necessárias. Então, no dia de hoje e de amanhã, nós estaremos discutindo aqui temas como a filosofia institucional, a cultura organizacional que permeia os diferentes âmbitos da universidade, assim como vamos trabalhar já as bases para a construção do orçamento 2018 da universidade, a partir da elaboração de um conjunto de ações que constarão de um plano de gestão anual para todos os setores da universidade. Para o reitor da UEMA, Gustavo Pereira da Costa, o evento é uma oportunidade de alinhar os objetivos de cada setor dentro da universidade. As coisas que hoje nós percebemos na UEMA, como avanços de infraestrutura, como uma política de aquisições de equipamentos, melhorando as estruturas dos laboratórios, é graças a uma política de planejamento muito consistente. O simpósio, como hoje, serve para dar um alinhamento para os nossos gestores e sentir deles como nós sentimos uma motivação primordial para conseguirmos seguir nessa direção.